Música A Embrapa Pecuária Sul realizou um workshop voltado para os técnicos que atuam dentro do CONFI Convênio INCRA-FAPEG-Embrapa e prestam assistência técnica nos assentamentos da reforma agrária do Estado O dia de hoje foi um dia onde apresentamos fundamentalmente as linhas de pesquisa em andamento na unidade da Embrapa Pecuária Sul Vinculadas aos sistemas leiteiros de produção e as áreas de interface Então o enfoque foi fundamentalmente todas as áreas de pesquisa vinculadas ao estímulo e à dinâmica dos sistemas pastores de produção de leite Ela foi pensada com o propósito de propiciar as equipes de ATES, das prestadoras que trabalham com os assentados da reforma agrária Na região da campanha, na região do Bioma Pampa, com uma possibilidade de colocar mais próximo esses quadros profissionais Do conjunto de conhecimentos, de expertise, de linhas de pesquisa, da agenda de transferência de tecnologia Que tem uma contribuição sem sombra de dúvida muito importante para esses profissionais, para a realidade das famílias assentadas nesse contexto Com a participação de diversos pesquisadores da unidade, foram apresentados temas como a Rede Leite De fazer isso, será que não há outra organização que a gente possa promover desses três elementos, desses três agentes? Qualidade de forrageiras Ferramentas, formas que a gente tem de administrar no sentido pejorativo, mas nós precisamos ter consciência disso Ora o campo vai passar por essa situação e nós sabemos o que está implicado do ponto de vista de produção de pasto Do ponto de vista de produção em quantidade e qualidade e de outros serviços que a gente possa ter Quer dizer, eventualmente, eu não posso, eu não quero dizer que o campo tenha que ser sempre esse aqui E lembrem, nós temos campos, campos que são diferentes em sua composição, que são diferentes em suas virtudes Conservação de solos Foi apresentado a questão do uso do campo dentro da pecuária E surgiu a demanda, e eu recém tinha entrado, como é que o solo conversa nisso? O que a gente fez? A gente aproveitou um barranco que tinha lá, limpamos ele e mostramos o sistema radicular Nós fizemos e para nossa surpresa, a gente não esperava, a resposta foi muito mais do que positiva Foi além do que a gente estava esperando E sistemas pastoris de produção de leite e sanidade animal, entre outros assuntos Aí tem sempre uma Renata parada, escutando, e vai perguntar Esses animais estão com o que escorre no final? Pegaram cria? Repetiram, né? Que bem Mônica Piveta, que atua na Emater em Rosário do Sul Destacou a importância de estar sempre atualizada com técnicas e sistemas de manejos Na minha opinião, esse evento foi muito importante, de extrema importância para nós técnicos Que estamos diariamente na campo, trabalhando com as famílias, produtores de leite Porque a gente pôde acompanhar experiências em outros municípios também Construir conhecimentos junto com os pesquisadores da Embrapa, que têm um conhecimento Eu achei muito interessante esse estudo da pesquisadora veterinária Renata Sunier Sobre a criação da terneira Esse trabalho que ela tem feito sobre esse estudo do leite instável não ácido, do lina Que é muito importante, a gente vivencia essa realidade Então foi de extrema importância Eu acho que a gente vai levar isso de volta para os nossos municípios E eu avaliei como muito importante esse evento Por que é importante dar esse leite nessa altura? Oi? Sabe que se o terneiro tiver com o focinho molhado de leite, ele vai seguir tomando água Vai seguir, vai seguir, vai seguir tomando água Então, no caso desse tratamento, a gente tira o leite, espera uma hora e coloca o leite de novo